O tal, o caminho conhecido, não é o caminho. O nome nomeado, não é o nome. No início vem o que não tem nome. O início de todos os inícios, é o que tem nome. Para conhecermos seus segredos, temos de estar sem desejos. Mas se em nós habita o desejo, a única contemplação possível é a da sua forma externa, a essência, a aparência oculta. Esses dois estados existem sempre juntos, diferentes só no nome, eternamente, idênticos, unidos, integrados. São os chamados mistérios. Mistérios além dos mistérios. A porta que se abre a tudo, que é sutil e maravilhoso. Ao secreto segredo de todas as essências. Lao Tse. Traduzido e interpretado por Thayelman Kahn.